E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o relógio da marca Seiko, ele vem dentro dessa caixa aqui, quase não tá aparecendo no vídeo, mas a caixa dele é o de menos. Aqui ó, vem escrito algumas coisas aqui embaixo e tal, manuais, que ninguém lê erradamente, mais outro manual, esse aqui é o manual, esse aqui é o certificado de garantia mundial, aí vem essa espuminha aqui pra proteger, tá aqui o relógio, deixa eu tirar aqui e pronto, é esse aqui que vem na caixa, vou botar a caixa de lado porque o que interessa é o relógio mesmo, tá aqui, deixa eu só acertar a câmera aqui, pronto galera, voltei. O relógio da Seiko, como eu já tinha dito antes, caixa em aço, a pulseira dele em aço também, aqueles gomos maciços na pulseira, não é aquele enroladinho. O fecho também é em aço, daquele estilo que eu curto, que é só apertar aqui as duas orelhinhas ele solta, se apertar uma só, ele não vai abrir, tem que ser as duas junto. Ele vem com esse contra-fecho aqui, né, que é um dispositivo de segurança também. Como vocês já puderam ver aí, o fundo dele é transparente, acrílico, aí vem as coisas aqui escrito, ó, o modelo, a marca, resistente à água, a 100 metros de profundidade e tal, isso aqui é a máquina dele, isso aí mexendo aí, ó, tá vendo? Isso é o pêndulo dele, alguns chamam, eu chamo de pêndulo, que é o que faz ele se movimentar, né, como vocês já perceberam, o relógio automático, ele não tem bateria, que faz ele funcionar uma série de mecanismos que tem aqui dentro, que faz com que ele trabalhe. Aqui a parte da frente, é assim, é um seico, né, padrão seico, então não tem muito o que falar, quem não conhece a seico, dificilmente, ou procura saber que vocês vão entender do que eu estou dizendo, padrão seico, de qualidade e tal, ó, caixa dele em aço, polido, aqui do lado é polido, ó, e na parte da frente é escovada, aí fica essa mistura de fosco, mistura de fosco com, com polido. A pulseira dele, a mesma coisa, ela é na parte, assim, que fica pra fora, exposta, ela é escovada e isso também ajuda na, aparecer menos riscos, né, mas é uma coisa inevitável, ó, como vocês podem ver aqui, aqui, esses riscos aí aparecem, não sei da onde, mas eles aparecem. E na lateral, ele é polido, ó, essa parte aqui é o marcador de 24 horas, aqui, ó, ele só vai, ele só serve pra poder te informar se você está no 24 ou 12 horas, como que eu vou saber isso? Beleza, quando o ponteiro aqui marcar uma hora, você olhando nesse aqui, você vai conseguir saber se são, é, 13 horas ou uma hora mesmo, tá? Porque ele vai passar a marcar aqui, ó, nesse, nessa metade de lá, na metade de cá, é o horário de 12 horas, daqui pra cá, e de lá, desse meio pra lá, são o marcador de 24 horas, ou seja, vai estar nas 13 horas aqui, do outro lado. Ele é da linha Seiko 5 Sport, aí aqui embaixo vem escrito automático e tal, resistente a água 100 metros de profundidade e tal. Como vocês já viram aí, ele tá parado, eu deixei ele parado de propósito, pra poder mostrar pra vocês, é, claro, né, que além de ele, ele gerar a carga pelo movimento do pulso, você também pode dar corda nele. Como que você vai dar corda nele? Você vai girar no, no estado inicial da coroa, você vai girar ela no sentido horário, até que o ponteiro de segundo comece a se mover, vamos lá mostrar pra vocês, ó, não puxa a coroa, deixa a coroa no estado inicial, aí você começa a girar ela, você vai sentir uma resistência, quando você gira, então é isso aí mesmo, você vai girando, vai girando, até ele começar a movimentar, ó, viram? Aí quando ele começar a movimentar, você dá mais umas voltas, aqui já seria o suficiente pra você botar ele no pulso e sair usando, que conforme o uso diário, ele iria carregando por si só, mas como aqui é um vídeo, né, eu vou exemplificar pra vocês, claro que essa carguinha que eu dei aqui não seria o suficiente pra que ele fique trabalhando o dia todo, daqui a alguns minutos ele vai parar, então o que você faz? você pega, segura bem, né, o seu relógio e dá a velha chacoalhada, como diziam os nossos avós aí, ó, dá aquela chacoalhada, isso aqui que eu tô fazendo, aquele pêndulo que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ele tá se movimentando, entendeu? Ó, também não precisa você ficar meia hora fazendo assim, porque se você for usar ele, então isso aqui, esse movimento que eu tô fazendo, essa chacoalhada aqui, já vai ser no automático já, do balançar do pulso, né, o dia a dia mesmo já vai dar corda nele. Então, você tirou o relógio da embalagem, você dá a carga, dá a corda nele, igual eu fiz aqui pra vocês, mostrei pra vocês, né, gira aqui, você vai dar a corda, ele vai começar a movimentar, beleza? Aí você vai lá, acerta a hora do seu relógio, ó, o exemplo do 24 horas aqui que eu vou dar pra vocês, reparem aqui, ó, tá vendo? Ele tá apontando no 18 horas, aqui, aqui são 6 e 58 da manhã, e ele tá indicando aqui no modo 18 horas, eu quero que esse ponteiro indique aqui, ó, do outro lado, que seria 6 da manhã, então o que que eu faço? Eu vou girando, eu vou girando, isso é só um detalhe, tá galera, pra quem gosta de usar o relógio todo certinho, ó, tá vendo? Aqui, ele apontando por 24 horas, no caso aqui seria meia noite, né? Eu me baseando pelo formato aqui, ó, 24 horas. Como eu tava falando, isso são detalhes, tem muita gente que vai pegar o relógio, vai acertar, vai botar no pulso e vai embora. Aí depois vai, pô, mas essa bolinha aqui nunca fica certa, fica tudo maluco, ou tem gente que nem preste atenção. Aí vamos lá, vou girar mais uma vez até ele chegar no 6 ali, ó, meia dúzia. Ó, agora sim, agora sim são 6 horas da manhã, tá vendo? O ponteiro indicando lá pro 6 horas. Beleza, então a metade da direita são os horários diurnos, né? E o horário, a metade da esquerda são os horários noturnos, né? De meio dia em diante, meio dia até meia noite e de meia noite até meio dia. Aí beleza, agora que já bateu 7 horas, então, vamos lá, vamos mudar até 7 horas. Repara no ponteirinho aqui, ó, ele acompanhando o ajuste da hora, ó. Viu? Ó lá, certinho, 7 horas, 7 horas da manhã. Aí vai, 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 quando for 1 hora da tarde, esse ponteiro vai estar marcando aqui, ó. Tem esse traço maior, ele vai estar marcando esse palitinho menorzinho ali, que indica 13, 13 horas. Eu acho que deu pra entender agora bem legal. Vamos lá. É, a data, você vai puxar até o primeiro estágio. Você vai girar no sentido anti-horário. Deixa eu só conferir aqui a data certa. Beleza. Você vai girar no sentido anti-horário pra você acertar a data. Tem relógio que mostra o dia do mês e o mês também. Olha, ó, vou botar na data correta. Beleza. Empurra. Ah, como que eu vou saber que o relógio está vedado, né? Porque ele não tem botão, não tem nada, só tem a coroa aqui. Galera, você puxou, ajustou a hora, ajustou a data, empurra a coroa pra posição inicial novamente. E essa aqui, no caso, ela vai dar corda, né? Se você girar no sentido horário, ela vai dar corda. Ó, eu vou sentir uma resistência aqui, eu tô vendo que tá dando corda. Então, você gira no sentido anti-horário, igual eu tô fazendo. Não mexeu nenhum ponteiro lá dentro de hora ou de minuto, nem a data. Ó, então o relógio tá completamente vedado. Porque se você deixar um tequinho a mais essa coroa puxada aqui, com certeza vai entrar água no seu relógio e você vai perder o seu relógio, infelizmente. E um relógio desse aqui, galera, é caro. Eu falo pra vocês, é caro. Relógio da Seiko é pra vida toda, você gasta o dinheiro uma vez só e acabou. Você não gasta mais nunca. A não ser em umas situações raras de dar defeito, né? Que isso aqui é uma máquina, pode muito bem dar defeito. Mas não dando defeito, isso aqui é relógio pra você usar a vida toda. Você passar pro seu filho, usar a vida toda dele também. Se duvidar, vai passar pro neto. É claro que ao longo do tempo requer manutenção e tal. Assim, ao longo do tempo que eu digo é pra lá dos 15, 20 anos, tá? Ou, a não ser que você dê pancada, né? Bater ou deixar ele cair, porque essas engrenagens aqui dentro, elas são extremamente sensíveis, tá vendo? São extremamente sensíveis. Então, qualquer pancadinha que você der aqui a mais, com certeza você vai danificar a precisão do seu relógio. O que é que vai acontecer? Como que você percebe que a precisão dele tá danificada? Simples. Ou ele vai adiantar muito, ou ele vai atrasar muito. Vai viver assim, ou adiantado ou atrasado. Então, é interessante que você leve numa autorizada pra que eles façam o ajuste. Eles vão mexer... Deixa eu botar pro lado. Tá vendo? Tá vendo aqui que tem um sinalzinho de mais e um sinal de menos e tal? Eles vão abrir essa tampa aqui e vão mexer nessas engrenagens aqui. Isso aí é só com eles mesmo, que eles que manjam dos Paranauê. Vidro. Aqui é cristal mineral. Ó, o vidro é mais ou menos um milímetro saltado da caixa. Então, requer um pouco de atenção pra que você não arranhe esse vidro aqui. Porque é feio, né? Um relógio com o vidro todo ralado dá a impressão de surrado. Esse relógio aqui é um relógio pra você usar socialmente, né? Não vai botar um relógio desse aqui no pulso e usar como se você estivesse usando o G-Shock, que não vai dar certo, né? Assim, dependendo do seu trabalho é isso, você trabalha numa função mais administrativa, ou executiva e tal. Esse relógio vai te cair muito bem. Vou botar aqui no pulso pra vocês terem noção de tamanho. Galera, esse relógio aqui não é meu e também não está à venda, tá? Eu peguei pra poder mostrar pra vocês, fazer vídeo, porque eu achei bem bonito e... Assim, é legal você ver umas coisas diferentes e tal. Ele é um relógio relançamento. É um relógio moderno, atual. Foi lançado agora em 2018, 2019. Porém, como vocês podem ver aí, ele se baseou, né? Ele se inspirou nos relógios antigos da Seiko, aquele que o teu avô usava. Seu pai, o meu pai, o meu avô usava. Pode ver a caixa dele, a caixa, assim, mais... Mais antiga. O mostrador dele também. Aqueles relógios mais antigos tinham aqueles mostradores verdes, né? E tal. Mas ele é um relógio atual. É tipo, assim, um relógio nostálgico, né? Pra você... Lembrar aí, você que é da velha guarda também pode lembrar. Eu vou dar uma pesquisada na internet pra ver se eu consigo achar esse relógio aqui à venda pra botar o preço aqui pra vocês. Mas eu não dou certeza não, tá, galera? É... Que às vezes eu esqueço. Aí eu vou botar o preço. Se eu achar, eu vou botar o preço aqui na tela em algum lugar ou vou botar o link na descrição pra vocês darem uma olhada. A caixa dele é alta. Alta, assim, é densa, né? É espessa a caixa dele. E ele é um pouquinho pesado também. Tendo em vista que ele é todo aço, então é um pouquinho pesado. Nada que vá te incomodar. Mas, em vista dos que eu já peguei, dos que eu já tive, ele pesa um pouquinho a mais. Beleza, galera? Quem gostou, dá o like, compartilha, comenta, pergunta. Façam o que vocês quiserem aí. E, novamente, não se esqueçam de dar uma olhada na descrição desse vídeo. Porque lá tem bastante coisa interessante. Tem link da minha loja. Tem o link do Instagram aqui do canal. E também tem o link de WhatsApp pra você falar diretamente comigo via WhatsApp. Porque eu vendo vários relógios de outras marcas. Vendo o Oriente também, embora eu ache que acabou os meus Orientes. Mas eu vendo. Enfim, dá uma olhada aí que vocês vão se situar. Beleza, galera? Valeu, fui! Amém.